Ai, ai, eu não vejo a hora de lançar essa temporada dessa série, vai ser muito, muito top! Eu tô aqui esperando e não vou deixar de esperar de jeito nenhum! Kira, Kira, Kira! Cadê você, Kira? Júbis, eu tô aqui no cinema! Cinema, meu Deus, aonde é o cinema nesse lugar? Ah, o cinema é no segundo andar, ao fundo! Eu tô aqui esperando a minha série vai reestrear, reestrear não! Vai lançar a segunda parte da segunda temporada, da terceira temporada! Sei lá, já perdi as contas, aqui eu quero que lance logo, ai meu Deus! Cast comigo, pega uma pipoca ali e senta ali do lado! Não, tenho um negócio pra te contar! O quê? O quê? Pode te contar! Eu tava lá no centro com o meu detector de metais, ó, tá vendo que chique o detector de metais? Peraí, é... Calma! Ô, Júbis, isso aí não é uma vassoura, não é um detector de metais! É o detector de metais, ela tem duas funções, ela voa e essa parte aqui, ó, tá vendo esse bracinho aqui, ele detecta metais. Caralho, como é que eu não sabia disso? Onde é que você aprendeu isso, Júbis? Ah, eu fiz um monte de bug, porque eu queria achar o meu anel que caiu no chão, aí eu consegui! Ah, caramba, você tinha um anel de metal? É! Meu Deus do céu! Mas, beleza, então... Eu tava lá perto do Juicy, aí eu vi um negócio desconhecido lá. Como assim, um negócio desconhecido? É, ele detectou um negócio que nem ele sabe o que que é. Peraí, você tá querendo dizer que o seu detector de metais detectou um metal lá no Juicy? Eu não sei se é um metal, o que que é, mas é um negócio estranho. Bom, tá bom, vai lá e depois você vê o que você me diz. Como assim? Vai lá, não? Você é o investigador dos investigadores dos tem que ir comigo. Ah, não, 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 senhora, Júbis. Não dá, porque é o seguinte, eu tô assistindo aqui, esperando, já tá pra lançar a parte 2 da segunda temporada da minha série. Não vai ter nada que vai fazer eu sair daqui. Ih, Kira, vai demorar ainda, dá tempo da gente ir, voltar, você fazer outra pipoca, e aí você assiste. Não, 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 minha pipoca tá quentinha ainda e vai sair logo, logo a minha atualização da minha série. E eu vou assistir agora, então pode ir lá e depois você me fala. É só você fazer um relatório e colocar no e-mail da Kirin Space, que eu leio tudo depois e pesquiso mais. Kira, você precisa ir comigo, por favor, você é bom de detectar as coisas. Você vai saber na hora o que é, tenho certeza. Ah, mas Júbis, o Fidelis não tá por aí, o Noylan, pergunta pra eles, eles podem te ajudar, tem que ser bem agora. Não, tem que ser você, porque você é o melhor investigador de todos os tempos. Hum, tá bom, olha, agora eu tô começando a achar que essa história tá com cheiro ruim, viu? Cheiro ruim por quê? Eu achei... E se for... E se for ouro, Kira? Ouro? Ah, espera aí, você falou que isso aí detecta metal, não ouro. Ah, é que eu tô achando muito a sério, que nem você. É, ó, é o seguinte, Júbis, se a gente, se você prometer que a gente vai e volta muito, muito rápido, eu te ajudo. Vai ser no passe de mágica, vá pro Tibo. Sério? Sim, prometo. Você tem certeza que esse negócio aí funciona direito? Ah, absoluta. Vou até aguardar ele aqui pra não quebrar. Então, beleza. Bora que bora. Tá, eu vou comer a minha droga e depois eu faço outra. Vamos rápido então, Júbis. A gente tem que descobrir isso logo. E, meu, tomara que vale a pena, senão eu vou ficar bravo, hein? Vai valer a pena, você vai ver. Deve ser um negócio muito top, porque pra ele não conseguir saber o que que é, Kira, a gente vai ter que estudar esse negócio aí. Tá, tá bom, tá bom. Então, beleza. Então, é lá no Juicy? É, vamos lá. Tá, certo. Já tô aqui. Onde é que ele apitou mais, Júbis? Usa aí o seu aparelho. Ah, pera aí. Deixa eu pegar ele. Cadê? Aqui. Beleza. Deixa eu ver. Pra cá. Na onde que ele apitou? Por aqui, pera. Deixa eu ver. Ele tá ficando forte, ó. Tá vendo? Tá ficando mais forte pra cá? É. Tá, pera. Eu vou ter que usar aqui o meu... a minha máquina de teorias. Deixa eu ver. Vamos lá. Ah, tá apitando, Kira. Tá vendo? Meu Deus, calma. É verdade. Tá tendo alguma coisa bem forte aqui. Ai. É aqui. Meu sensor de mistérios e teorias tá apitando, Júbis. É nessa região aqui, ó. E olha só que curioso. Nossa. Ele tá apitando bem na parte onde tem uma falha na textura do jogo. É mesmo. Tá vendo que tem esse risco aqui, que não com que a textura tá falhada? Sim. Isso me parece que alguém tá querendo esconder alguma coisa, Júbis. Será que é um negócio que começa com B? B? Como assim B? B? B de bolo? Bolo de chocolate? O que que você falou? É. Será? 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 Base secreta? É. Vai que abre uma porta aqui mágica e vai pra algum lugar. Só tem um jeito de descobrir, Júbis. Coloca a cara na parede e não para mais. Não para mais. A gente vai conseguir entrar. Vai. Vai. Calma, calma. Vai. Nossa. Meu Deus. O que é isso? Júbis, pera. Fala abaixo. Pode ter alguém aqui. Ai, é verdade. Tá parecendo o que você falou, Júbis. Base secreta. Ih, isso aqui são guardas. Você vai se esconder atrás do guarda? Ele tá se mexendo, ó. Lelo, Lelo. Alô, seu guarda. É verdade. E eu acho que ele tá desligado. Ele parece aquele soldadinho da rainha que não se mexe, né? É mesmo. Eu acho que ele tá desligado, Kira. Deve ser motorizado. É. É verdade, mano. Deixa eu ver o que tem aqui. Calma. Vamos com calma, Júbis. Porque se tiver alguém... Não era pra estar aqui. Mano. Júbis. Tem um monte de tecnologia. Nossa, Kira. Olha essa mesa. Calma, deixa eu ver aqui. É um banheiro. Deve ser uma coisa de alguém que gosta muito de tecnologia isso daqui. Sim. E investigação também, ó. Parece que ele investiga as coisas porque tem detector de não sei o que aqui. Televisão. Verdade. Câmera. Essas cores vermelho, preto, não me é estranho. Não mesmo. Você lembra alguma coisa? Lembra. Lembra. Aqui tem uma cadeia. Tem uma cela de prisão, Júbis. Eita. Então, ainda bem que não tem ninguém. É. Ainda bem que não tem ninguém. Senão a gente ia tentar salvar, né? Ô, Kira. O quê? Eu não sei. Tá me dando um déjà-vô, assim. Como se eu já tivesse visto aqui, sabe? Sério? É. Eu também não me é estranho esse lugar, assim. Essas cores e tal. Mas peraí. Deixa eu ver aqui. Tem alguém aqui. Peraí, peraí. Tem alguém aqui. Tem alguém aqui. Ai, meu Deus. Ai, socorro. Fala abaixo, mano. Peraí. Você viu quem que era? Você conseguiu ver. Era alguém de óculos. Óculos? É. Deixa eu ver. Vai lá. É o prof? Como assim é o prof? Outra prisão aqui. Cuidado, Kira. Calma, eu vou tentar olhar de perto. Ele tá mexendo no computador. E olha o computador de computador que ele tem. Nossa. Olha o tanto de tela. Ele deve ser alguma coisa de câmeras de segurança. Será que ele vigia a gente? É, eu tô vendo se não tem câmeras de segurança por aqui nesse momento, né? Mas pelo que eu tô vendo, não tem nada aqui, não. É, eu acho que tá tudo desligado. Porque se os soldadinhos ali tá desligado, acho que as câmeras também. Certo. Vamos ver, então. Deixa eu ver. E tá mais perto de... Ô, Kira. O quê? É, não sei se você percebeu, mas eu tô com a sensação... Não sei se você tá com a mesma sensação que eu. O quê? Que você já assistiu. Pera aí. Agora tudo faz sentido. A série que eu tava esperando a temporada sair. Pera. Calma. Eu tenho que tirar isso ali, pro Júbis. Pera aí. Eita, será que é? Calma. Cuidado, Kira. Cuidado. Meu Deus, o Júbis é o professor. É o professor pela Casa de Papel. É ele mesmo, Kira. Não acredito. A gente tá na base secreta da Casa de Papel. Eu não acredito, Kira. Você espera tanto pela segunda temporada... A segunda parte da segunda temporada que você chegou nela. Caraca, mano. É incrível. Sempre que tem uma novidade do mundo real, ele vem pra ela. Vem parar no PKXD que nem você é esse. Nossa. Será que... Será que eles estão por aqui também? Vamos pela Casa de Papel. É isso. É melhor a gente ir embora antes que eles cheguem. Rápido, rápido. Vamos, Júbis. E até mesmo. Eu não quero enfrentar eles. Então, Kira, vai. Corre, corre. Bora, sai fora. E aí E aí E aí E aí